Olá, rapaziada, bem com vocês? Eu sou o Intrúcio trazendo mais um vídeo, um vídeo que eu gosto aqui no canal e dessa vez eu já vou começar pedindo pra vocês deixarem o like, porque assim, esse vídeo sai caro porque aqui, gente, olha só, a gente tem McDonald's, né, como vocês já puderam ver e a gente tem, olha só, é lanche pra cá é lanche pra lá lanche aqui pra mim sai, sai, sai vocês, sai vocês eu quero, sai, quero que saiam todos vocês nossa, dois, um pra mim não, e o outro também rapaziada, seguinte, depois eu gravo outro vídeo desse show pra vocês se a galera gostar, se a galera deixar o like e o gravo não, eu já gostei comendo McDonald's por um dia ah, então eu vou participar só pra você pra mim e pra Maria pra mim e pra Maria, que ela pediu antes de eu comprar tá, entendeu, então, sim saiam, vocês não gostei é meu não se inscreva no canal dele porque você não dá pra ele, não vai dar pra mim porque o Henrique é legal e você também e você também mas enfim, rapaziada depois desse começo conturbado aí o que vai acontecer? a gente vai chegar na Maria, né e perguntar se ela vai querer comer esse comércio aqui senão eu vou ter que dar pra alguém porque ela falou que ela tinha pedido mas é mentira, tá? então deixa eu ver se eu entendi o desafio vai ser você e a Maria comer McDonald's por um dia inteiro exatamente eu trouxe o sorvetinho trouxe as coisinhas tudo certinho, entendeu? é isso aí bom, rapaziada, agora vamos lá ver se a Maria quer comer e é isso aí vambora, família a gente vai chegar aqui é de surpresa tá com aqui? Maria Clarinha do Vine chegamos gravando dá um oi pro meu canal porque assim foi pena de surpresa o que eu tô fazendo com isso? aqui tem seis lanches e tem um sorvete pra mim um sorvete pra você eu tô propondo um desafio comer McDonald's um dia inteiro um dia inteiro só comer McDonald's sem nada eu simplesmente acabei de acordar entendeu? eu tô me arrumando tá combinado ainda eu tenho que pensar bem cara, vamos ficar esperando tá uma briga lá embaixo pra fazer esse vídeo você foi escolhida pelo Turing então tá ligando eu participo você participo? eu participo tá beleza então tá suave então participo uuuhu amizade estamos aqui agora Mariazinha e olha pelo que a gente vai conversar porque tá derretendo é porque tá derretendo, mano eu sei que é o habitual aí mas... nunca vi ninguém começar pela sobremesa nunca vi também ninguém começar pela sobremesa mas enfim a gente vai começar o nosso dia do médico ah, mas é bom, né? e deixa eu tirar água isso aqui tá bom, né? gente, não vai suprimir a fome isso aham, por isso que temos tá tudo bem temos sanduíche show de bola vai, vamos você vai fazer o leite? hoje eu tô rindo porque antes de começar o vídeo eu fiquei sabendo de umas coisas que me deu muita vontade de rir eu também eu também não consigo mais parar de rir mas eu também não tô feliz eu tô bem brava família coquinho que eu comprei também o Turing tá fazendo a boa eu tô exatamente eu tô fazendo a boa eu nem sei qual é o meu lanche o Turing só me deu aqui e falou tá, vá me dar não, mas é porque é o seguinte minha mãe comprou isso daqui antes de me trazer pra cá você tá entendendo? então assim, isso aí é um triplo cheeseburger todos são esses ou nem? todos são esses e é isso aí mesmo eu já vou separar um praninho aqui isso, cara o Caio eu tô gravando ele tem moral é, Caio o Caio o Caio é legal tem picles mãe, você comprou um sanduíche com picles? tia Ana eu te implorei mãe, você comprou um sanduíche com... velho, você tem que tirar na foto tia Ana vem cá, eu vou tirar na foto tira o meu também vamos lá eu vou tirar o meu e da Maria porque assim, velho picles impossível sem condições pra picles, né eu só conheço uma pessoa que gosta de picles que no caso é amiguinho é, esse chá você queria amassar ele amassar porque ele ama picles e eu odeio picles então é isso tutorial como tirar o picles como tirar o picles, olha o senão é muita experiência isso daqui porque eu sempre tiro tudo mas você tinha até o molho de tomate? não, tinha tudo pão, carne e queijo é isso aí mariazinha almoço servido tirei tudo tirei até o molho de tomate cebola você só ficou pão e hambúrguer só ficou pão e hambúrguer não é, mas faz com pão e x-búrguer é, assim que é ótimo, velho maravilhoso meu, assim que é um anjo vem, tipo um anjo feliz com três carnes olha só que maravilhoso é isso aí tá chegando a hora a gente é bem saudável cara, se a gente comer isso daqui o dia inteiro eu acho que tipo, a gente pode passar mal, né, velho não, mas eu não vou comer só isso vai ter que comer só isso já começa a falar você vai comer só isso ou você não vai comer só isso comer só isso você vai comer só isso o dia inteiro até da meia noite ó, se eu tiver com muita fome ou pouca fome eu não come não tá bom, né eu vou comer rapaziada, eu tô aqui na cozinha não encontrei nem o Turi nem a Maria eles estão pensando que vai quebrar o desafio de um dia inteiro comer no McDonald's estão muito enganados acabei de ver aqui na câmera que eles estão brincando lá na cama elástica vou lá agora levar os lanches para eles Turi Maria vocês não estão esquecendo de alguma coisa vai embora vai embora tem um presentinho aqui para vocês agora é o lanche da tarde tem dois triple x bacon aí com pricles que agora não tem como tirar vai ter que comer tira com o dedo sei lá se vira aí se vira dá para sentir o picles pega aí o seu eu vou comer não vou comer vou passar fome aí Turi eu duvido você fazer um desafio que não é para fazer em casa dá um salto mortal mordendo o lanche será que dá? pô Caio mas isso só me complica né Caio joga esse trem aí Caio isso só me complica né Caio mas é complicado tem que até tirar a meia sabe depois eu tirei o picles eu tô comendo eu fiquei com nojo eu tô comendo com ele mesmo boa moleque mano que mesmo a gente a gente já é de noite já tô levando mais lanche aqui a sacola cheinha para de fingir Maria também para de fingir tem mais aqui não Caio sai fora Caio a gente tá fingindo que tá passando mal só Maria se vira tem que cumprir o desafio a gente tá fingindo que a gente tá passando mal eu tô quase imitando a gente tá comendo o back do dia inteiro Caio eu tô brigando a dia mas que desafio ruim né Henrique tá fingindo que tá passando mal deve dar uma hora que deve dar uma vai logo come aí Turi vai só esse finalzinho que tá fingindo só esse finalzinho Turi vai você tirou o pique ah não o pique é mó bom é o que dá gosto come por favor o pique o pique deixa eu quero o lanche inteiro eu acho bom o lanche tudo bem aí Tui tá passando mal mesmo para de fingir Tui vai vai come o negócio aí vai come aí já é o último lanche já coloca aí come é o último já Tui eu não vou ter que comer mais nenhum né Caio não é o último agora vai lá isso aqui é o último vai Maria também não mas tem que comer tudo Caio Caio já era que foi mano já era eu tô passando muito mal velho não dá não dá